Você falou que eu posso escolher o que eu quiser, então é porque você quer alguma coisa. Eu posso sim. Você quer comer alguma coisa, o que você quer comer? Nada. Quer sim. Fala o que você quer comer. Tô. Eu vou comer o que eu tinha que comer. Você é o bicho é o mesmo, hein doido. O que você quer? Alô? O que é isso? O que é? Quer falar? Não vamos ficar sabendo não agora. Tibia Blackjack, aposto seus cois ganham muito dinheiro. Tema de Blackjack, roleta. Quest game, high low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Tá os laias, velho. Véi, vai tomar no c... Vai matar todos os laias, velho. Mano, vou morrer. Vou morrer. Acabou o time, vou morrer. Agora eu morro. Agora eu morro. Ai, morri. Desgraça, velho. Tira da puta do Drume do satanás. Desgraça. Desgraça, velho. Num boss aí. Vai tomar no c... Véi. Meu Deus, mano. Esse cara é o pior da história. Morri, velho. Vai tomar no c... Vai se foder. Ele morreu pra bicho. Lixo. Satanás. Ah, se tivesse um cubo, eu tinha socado no cu. O que cubo tem a ver, mano? Ah, tô com o cubo. Eu nem fiz o Scarlet TV em Reinaldo hoje. Não deu tempo. Vem, vem, vem. Desculpa, esqueci de falar. Vou cair. Ai, ai. Famosa Disney World. Famosa Disney World. Nossa, morreu o time inteiro. Acordi, fil... Ó, gente, mas tem gente que ainda cai nisso. Pior que tem. Morri. Meu Deus. Nossa, é pior que eu passei dando uma acesa. Tô, mas escreve em pó, velho. É bush. Não consegue, né? Ai, se não, eu não tenho. Que burro. Dá zero pra ele. Mas acaba ligeiro, velho. Eu vou te pôr. Eu vou te pôr. Eu tô te dando, hein? Só vai. Tá, eu tô te dando umas redes. Cuidado, vai ter que correr. É, vai ter que correr? Tudo bem. Ai, eu não acredito que eu morri. Por que eu morri? Ai, eu falhei o boss? Calma. Não sei, talvez não. Mas eu não acredito. Ai, ai, ai. Nossa, boost, boost. 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 Ah! Prita, pô. Clipa, 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 clipa. Não morro. Clipi se daí, velho. Clipa, clipa, clipa. Eu. Cara, tá ligado? Eu já falei, puta merda. Mano, os caras ficam com ED, é, 290. Agora o PNight era level alto, tá ligado? É sério que eu tô cunhando? Ai, velho. Porra. Tomei, morri. Ai, tio. Eu fui clicar na porta, apertei no ESC e não foi, porra. Meu céu, mano. Não tô acreditando, velho. Olha lá. Olha lá. Não, ô, Luiz. Tá doido? Não vai lá, não. Meu, 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 meu. Caralito. Ah, velho. Ah, mano. Ah, é? Tô fudido. Ai, 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 ai. Tô morto, tô morto, tô morto, tô morto. Eu fugi, eu fugi, eu fugi. Nossa senhora, como eu jogo. Quanto? Oh, oh, tamo, tamo. Ah. Eu dei mais isso, velho. Pode sair, pode sair. Vai, 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 vai. Você está na cara de que eu vim? 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 Não! Não, não! Não está vendo! Uaaaaaaaaaaaaaaaaaah, já me falhei. Tô simples, Dan. É que jogar item por item pra mim eu vou descansando ao da RUNK. Pra mim é mais organizado, mano! Porque eu já organizo o blue, o green, tá ligado? Eu já organizo tudo. Morri! Caralho, morri, mano! Ah, acredito que eu morri, velho. Omba 1? Ah, nem sei. O que? O que? Não, 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 não! Como? Eu mesmo, por céu, que merda! Que morte boa, idiota! Puta que me pariu! Ah! Vingando, vingando, né? Ai, ai... Eu já vi, você tem. Ele não vai, mas ele vai estar lá com a gente em coração. Ai, que determina. Não, não! Não! Por que você morreu? Ah, Matheus... Eu acho que dá pra matar, eu também. Tem sim, Matheus! Tem que ter um negócio... Tem que ter um negócio nisso nem perder seu dinheiro! Tem que ter uma das duas coisasramadas. Tem certeza é que tive essa termina... Tem que ter emprestim�ágina gostei. Ai, que esperava! Tem que ter ¡eh, temười negócio! Tem que ter um negócio ему shooting! tangente, Slashman, Ander, Agron, Flat East. Tem que ter um negócio. Tem que ter pesado. Tem que ser cuidadoso com as coisas. Tem que ter um negócio grande de lato sem。 Tem que ter três oily. Tem que ter por 24 horas n', tem que ter capturado. Tem que ter um negócio de pedido. É, clã, chama aí no Cobrazeira Axie aí, ó Mais um, mano, tinha dropado um essa semana Mais um aí, ó Cobra Axie, é isso Bora pra cima Só um aqui Eu dropei Blablabla 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 Comching Ácido Eu dropei a storage Cataclism Se tuSam É rapaziada Ah, ah, ah Tem auger boots Aí está Me lo saquei, papá Me lo saquei, me lo saquei, ué Dropei, dropei, vou embora, vou embora Dropei, dropei, dropei Dropei, porra Ai, desgraça, você puxou, filho de uma puta, cadê? Cadê? Deixa eu virar, eu quero virar, eu quero virar Cala a boca, puta Deixa eu virar, deixa eu virar Não dá pra virar, não dá pra virar a shield, mano Vai tomar o cu, velho E aí E aí E aí E aí